Por que meu amor é minha sina Dizem por dar-te meu amor Não, não ligues a essa gente Olhes para frente e me queiras mais Por isso te amo bastante Vamos adiante sem olhar pra trás Se eu pudesse algum dia Alcançar as estrelas Comigo te levaria Seria bem diferente Não, não ligues a essa gente Olhes para frente e me queiras mais Se isto é escandaloso É mais vergonhoso não saber amar Se eu pudesse algum dia Alcançar as estrelas Comigo te levaria Seria bem diferente Não, não ligues a essa gente Olhes para frente e me queiras mais Se isto é escandaloso É mais vergonhoso não saber amar É mais vergonhoso não saber amar